Olha o bode atacando! Pega! Pega! Ih, levante! Eu não sei! Buzina pra ele pro bode! Sai fora, bode! Buzina pro bode! Vem pra cá! Sai do carro que ele vai te apertar! Ai, 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 ai! O que o bode quer com ele? O que o bode quer com ele? O bode quer furar ele, dois! Vai pra cá, dois! Sai daí! Buzina, bode! Chega pra frente que o bode sai fora! Ai, bode! O bode quer pegar o motorista! Ele correu lá! O bode vai subir! Subiu no caminhão! Ô, filha da puta! Subiu no caminhão! Subiu! Subiu! Olha lá! Eu cauto mais o t off! Uh! Seu a ضm!